Olá meu povo que come pão com ovo Olá meu povo que come pão com ovo Hoje a gente vai fazer um jogo Japonês Que a gente aprende na escola A gente brinca assim, entre amiguinhos também Na rua e tal Mas ele é muito parecido com aquela brincadeira Fale qualquer coisa que a gente faz nos vídeos Toma uma torta na cara Então, eu queria fazer isso com o Gabriel Só que eu já fiz esse fale qualquer coisa Aqui no canal com a Jaque Aí eu tive a ideia de fazer esse jogo japonês Que é o Shiritori Shiritori? Ou é Shiritori? Shiritori Shiritori, é né? Por que que é Shiri? Porque é bunda Muito bem Aplausos, é muito bom isso O Shiri, ele é bunda Não é engraçado No Japão é normal Não é tipo, assim, bizarro isso Shiritori, você tem que tirar Você tem que tirar a última letra da palavra E voltar a outra palavra Por exemplo Só dá pra fazer isso na palavra japonesa Mesmo Na portuguesa, acho que não dá Tipo assim O Tobi é um cachorro Então ele é Inu Inu Então você tem que pegar a letra nu Que é a última E fazer outra palavra Daí no caso nu É É o Mi E assim vai Você tem que pegar sempre a última Última letra e mostrar outra palavra Isso tem que ser rápido Que é tipo, fale qualquer coisa Que é Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Errar, toma uma torta na cara E também tem uma regra nesse jogo Que é o seguinte Não pode terminar com um Tipo, o dom O dom não pode Porque é a letra um Não tem um nada Então não existe a palavra que começa com um É isso, né? É isso, tá certo Então tô lembrando Tô lembrando Né, Tobi Quem que começou essa chashoglu? Eu começo Eu começo Vai Ai meu Deus, peraí Um, dois, três KURUMA MA 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 MAMA NÃO Eu tô Eu tô Não, peraí Eu vou treinar Você já brincou disso De Cheritore Na sua escola É, eu fiz Então você Então concentra Lá para te dar um boi Fala Por exemplo É Kuruma Mama Não manda e fode Você vai falar a mesma palavra Mama Mãe 1, 2, 3 e Ajuda 1, 2, 3 e vai Kikai Inko Kobuta Tanuki Kizu Neko Kizu Nuigurumi Mika 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 Zuru Zuru Nada a ver Eu falei certo? Zuru não é objeto! Zuru é tipo Vai HAHAHAHAHAH Tobee Puta merda o mano Você tá muito begaçado Ai que louco Tcha lento Rooçoc Curumaa Ma mamama Mácula HAHAHAHA Demora pra porra Se demora, você já perde Ukon Ukon é que é uma? Uma é uma Puzzles Lúmba Vai Jolín Ahahahah 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 Ha-na Na-nankotu Tukue A 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